Cheguei, minhas joias! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Ned Guzman, mestre artesão em crochê e na aula de hoje eu vou te ensinar a peça mais executada nos workshops e também a peça mais pedida para que eu gravasse a aula. É o cardigan caramelo, essa peça linda, incrível que você pode usar em todas as estações. É uma sobreposição de peça e fica muito elegante. Ela tem esse detalhe muito interessante que é uma teia de aranha nas costas e as alunas ficam enlouquecidas quando fazem essa peça. Agora eu vou pedir, minhas joias, aquele gostei que eu sempre peço e se você ainda não se inscreveu em meu canal, faça agora sua inscrição e ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos. Anota na sequência a lista de materiais e uma boa aula para todos. Para a aula de hoje nós vamos precisar de dois novelos do fio Charme da Círculo. Esse fio ele é 100% algodão e a cor que eu uso hoje é a 7371 que é a cor caramelo. Esse fio contém 396 metros de algodão mercerizado. Vou trabalhar com o lançamento de agulhas da Círculo que é a agulha de ponta dupla. Essa daqui vem agulha 2 milímetros de um lado e 3 milímetros do outro lado. Nós vamos utilizar a ponta de 3 milímetros e vou precisar de uma agulha também da Círculo para cortar corte dos fios. Todo o material Círculo você encontra no Bazar Horizonte, o Bazar Horizonte que é uma parceira nossa aqui do canal. Na descrição do vídeo aqui embaixo tem o link do site onde você entra e conhece aí todas as agulhas da Círculo, também a cartela de cores do fio Charme e também todas as tesouras da Círculo. Entra no site do Bazar Horizonte e compra aí o teu kit para fazer o teu cardigan. E para personalizar o meu trabalho como sempre eu uso etiquetas Pandiá. Não dá para fazer a sua peça sem colocar a sua etiqueta identificando a tua marca. Então você entra também aqui na descrição do vídeo tem o link da etiquetas Pandiá, onde você entra e compra as tuas etiquetas personalizadas com a tua logomarca. Agora que você anotou todos os materiais, vamos para o passo a passo. O cardigan que eu vou te ensinar hoje, ele veste do tamanho P até o tamanho G. É uma peça bem legal e dá para você usar aí nesses três tamanhos, nessas três medidas. Mas eu vou no decorrer da aula, não sai daqui, que eu vou te ensinar como fazer aumentos para que você faça do tamanho G até o tamanho GG. Eu dei o lacinho da correntinha, não conta. Uma, duas, três, quatro e eu sigo fazendo até completarmos 20 correntinhas. Fiz aqui 20 correntinhas para o tamanho do P ao G. E se você for fazer aí no tamanho GG, pode colocar mais duas correntinhas, ficando aqui com um total de 22. Nós vamos fechar agora em círculo, fazendo um ponto baixo na primeira correntinha. Depois que eu fiz aqui o ponto baixo, nós vamos colocar dentro desse círculo o total de 22 22 pontos altos duplo, com duas laçadas na agulha, para o tamanho que eu vou ensinar até o tamanho G. E se você for fazer o tamanho GG, você pode colocar 24 pontos altos duplos. Então, aqui, ó, eu vou subir uma, duas, três e quatro correntinhas. Para o ponto alto, você faz três correntinhas, mas para o ponto duplo, nós vamos fazer quatro. Eu vou pegar duas voltas na agulha. Venho dentro do espaço, não dentro da correntinha. E vou fazer um ponto alto duplo. Tiro uma vez, duas laçadas. Tiro a segunda vez, duas laçadas. E tiro a terceira vez, duas laçadas. Aqui eu já tenho dois pontos altos duplos. Laço duas vezes, dentro do círculo novamente, novamente, um ponto alto duplo. Laço novamente, um ponto alto duplo. Aqui eu já tenho o total de quatro pontos e eu vou seguir fazendo até completarmos 22. Segui fazendo 22 pontos altos duplos e se você for fazer o tamanho GG, você vai fazer o total de 24. Agora, nós vamos dobrar a quantidade de pontos. Eu vou subir aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Viro o avesso, duas voltas na agulha. No mesmo ponto, eu faço um ponto de aumento. Eu tenho dois pontos em cima do ponto de base. Laço duas vezes, vou no próximo ponto. Um ponto alto duplo. Duas voltas na agulha. No mesmo lugar, um ponto alto duplo. Esse cardigan, ele é todo feito no ponto alto duplo, tá? Laço o fio duas vezes, vou no próximo ponto e vou trabalhar até o final dois pontos pra cada ponto de base. Onde nós temos 22 pontos, nós vamos passar a ter 44. Já estou chegando, pessoal, aqui no final e um erro que você não pode cometer é aqui na finalização dessa peça. Muitas pessoas acham que aqui é o meu último ponto. Mas, se você observar, aqui nós temos dois pontos. O penúltimo e aquelas quatro correntinhas que nós subimos, que se torna aqui o seu último ponto. Nos meus workshops, as meninas sempre cometem aí esse erro voltando daqui e aí não faz o ponto de aumento no final. Ou seja, aqui, olha, nós temos ainda dois pontos. Então, neste penúltimo ponto, eu vou fazer dois pontos duplos. Um e dois. E aí, quando a gente faz esses dois pontos, a gente tem a impressão de que acabou o final da carreira. E aí, nós temos ainda aquelas quatro correntinhas que nós subimos, onde vai ser o meu último ponto. Para que você não cometa esse erro, é muito importante que vocês contem a quantidade de pontos. Então, aqui, olha, eu tinha 22 pontos no começo, agora eu fiz dois para cada um, eu tenho 44. Aí, você vai me perguntar, e esse espaço aqui que fica? Olha, isso aqui, gente, quando a gente for fazer o acabamento da peça, a gente vai cobrir aqui com um ponto baixo, deixando ele assim bem justinho. Por que que eu faço essa quantidade de correntinhas? Porque aqui nós vamos fazer uma aranha. Então, a gente vai fazer uma aranha meia lua. Se eu fizer isso aqui, esses pontos, numa correntinha reta, não vai ter essa curvatura que eu preciso da peça. Então, é importante que fique esse espaço, depois a gente elimina ele. Então, fiz a primeira carreira, fiz a segunda, sem correntinha de separação. Então, a partir da terceira carreira, nós vamos aumentar só um ponto no começo e um ponto no final, mantendo ponto sobre ponto. A terceira carreira, eu ainda continuo sem fazer correntinha de espaço. Vou subir uma, duas, três, quatro. No mesmo espaço, eu faço um ponto de aumento e sigo agora um ponto para cada ponto. Só vou aumentar novamente agora lá no final da carreira. Então, onde eu tinha agora 44 pontos, eu vou passar a ter 46. Vou seguir fazendo ponto sobre ponto e volto no final para fazer o aumento. Segui fazendo ponto sobre ponto e aqui no último ponto, que é as correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos duplos. E aí, a gente vai completar aqui nessa volta, nessa carreira, o total de 46 pontos altos. Finalizamos a terceira carreira sem correntinha de separação. E a partir de agora, nós vamos fazer uma carreira com uma correntinha de separação. Então, aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas do ponto duplo e uma de separação. Então, nós vamos iniciar com cinco correntinhas. Viro o trabalho. No mesmo ponto, eu faço um ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. No próximo ponto, um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação. No próximo ponto, um ponto alto duplo. E eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base com uma correntinha de separação. Lá no final, nós vamos fazer o penúltimo ponto de aumento e vamos fazer o aumento em cima da correntinha. Ficando nessa carreira, onde a gente tinha 46, vamos passar a ter 48. Porque eu aumento um ponto no início e um ponto no final. Cheguei no final da carreira, segui fazendo ponto sobre ponto, fiz o aumento no final. E nós vamos fazer mais uma carreira com uma correntinha. Uma, duas, três, quatro do ponto duplo, uma de separação. Viro o trabalho. Duas voltas na agulha. No mesmo ponto, eu faço um ponto alto duplo. Fiz aqui o aumento no primeiro ponto, uma correntinha e ponto sobre ponto novamente. Nós ficamos nessa carreira anterior com 48 pontos altos duplos. Agora, nós vamos ficar com 50. Eu sigo fazendo uma correntinha e ponto sobre ponto. Lá no final, eu não posso esquecer de fazer novamente aqui, o último ponto e o aumento em cima das correntinhas do início da carreira. Então, segue aí fazendo ponto alto duplo sobre ponto alto duplo com uma correntinha de separação. Segui, pessoal, fazendo ponto sobre ponto. No final, eu fiz o aumento. E nós chegamos no final dessa carreira com o total de 50 pontos duplos. Observem que já vai ficando uma meia lua. Bem legal. Agora, nós vamos fazer a carreira de números... Essa é a carreira de número cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nós vamos fazer a carreira de número seis e a carreira de número sete com duas correntinhas de separação. E ainda fazendo um aumento no começo e no final. Então, aqui o que muda? Eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas do ponto duplo. Mais uma e duas de separação. Então, nós vamos iniciar agora com o total de seis. Viro pro avesso. Duas voltas na agulha. No mesmo ponto, eu faço um aumento. Agora, são duas correntinhas de separação. Uma, duas, ponto sobre ponto. No próximo ponto, um ponto alto duplo. Uma, duas correntinhas de separação. No próximo ponto, um ponto alto duplo. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto com duas correntinhas. No final do trabalho, eu faço o aumento em cima desse último ponto que é a correntinha. E nessa carreira, nós vamos ficar com cinquenta e dois pontos duplos. Lembrando que quando você chegar aqui, você vai fazer dois pontos altos duplos nesse penúltimo ponto. Aí, você vai pular uma correntinha e vai fazer um aumento nesse daqui, ó. Pra que fique uma correntinha de separação. Eu vou fazer até o final e já volto com vocês. Cheguei, pessoal, no final da carreira aí de número seis. Como falei pra vocês, com duas correntinhas de separação. Aqui no final, eu fiz o aumento em cima das correntinhas. Deixando uma aqui pra separar. Nós vamos pra carreira de número sete. Onde nós vamos continuar com duas correntinhas. Então, eu subo de novo. Uma, duas, três, quatro do ponto duplo. Cinco e seis. Com duas de separação. Virei o avesso. Essa é a última carreira de aumento. Aqui eu faço o ponto de aumento no primeiro ponto. Lembrando que se você estiver fazendo com a quantidade maior de pontos aqui. No caso, eu fiz com vinte e dois. Se você estiver fazendo o tamanho GG com vinte e quatro, a quantidade de pontos é diferente. Então, você vai de vinte e quatro pra quarenta e oito. Depois, cinquenta, cinquenta e dois. E assim vai ter uma contagem diferente, porque tem pontos a mais. Então, aqui fiz o primeiro ponto de aumento. Duas correntinhas. Uma, duas. E vou continuar fazendo ponto sobre ponto. Essa é a última carreira de aumento. No final, nós vamos ficar com cinquenta e quatro pontos altos duplos. Então, segue aí fazendo duas correntinhas e um ponto alto duplo. E eu já volto no final da carreira com vocês. Cheguei, pessoal, aqui no final da carreira e voltei pra fazer o último ponto com vocês. Porque aqui você precisa deixar duas correntinhas. Então, eu vou fazer uma e duas. Pego duas voltas. Vou contar voltando. Olha, uma e duas. Na terceira correntinha, eu faço o ponto alto duplo. Porque precisa ficar esse espaço aqui de correntinha. Duas correntinhas e novamente no mesmo espaço o ponto de aumento. E aqui nós encerramos a carreira de número sete com cinquenta e quatro pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer a carreira de número oito e número nove com três correntinhas. Sendo que a partir de agora eu não faço mais aumentos, tá? Então, eu vou fazer a primeira e aí vocês repetem a segunda carreira com três correntinhas exatamente igual. Aqui eu subo uma, duas, três, quatro correntinhas do ponto duplo. Mais uma, duas, três de separação. Nós vamos ficar com sete. Virei. E aí, como não tem mais aumento, eu vou laçar duas vezes e já vou no próximo ponto. Então, a carreira seguinte, a carreira de número nove, é exatamente igual como nós estamos começando essa aqui. Pro vídeo não ficar longo, eu vou fazer essa e vou fazer a próxima exatamente igual. Uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo ponto. Um ponto alto duplo. Decora aí que a carreira próxima você vai fazer igual a essa. Uma, duas, três, duas voltas na agulha. No próximo ponto, ponto alto duplo. Então, eu vou seguir fazendo até o final e volto aqui pra encerrar a carreira com vocês. E nessa carreira a gente vai ficar exatamente com cinquenta e quatro pontos com três correntinhas de separação. Cheguei, pessoal, no final da carreira e voltei aqui pra fazer com vocês. Então, aqui eu tenho três correntinhas, laço o fio duas vezes, vou contar voltando. Uma, duas, três. Na quarta correntinha eu faço o ponto duplo. E aí, não tem aumento porque nessa carreira não tem aumento. Então, aqui, ó. Finalizei sem o aumento e vou fazer mais uma carreira com três correntinhas de separação. Uma, duas, três, quatro do ponto duplo. Uma, duas, três de separação. Viro o avesso e vou fazer ponto sobre ponto, tudo igual até o final da carreira, mantendo os cinquenta e quatro pontos duplos. Cheguei, pessoal, no final da carreira. Aqui a gente já tá na carreira de número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Carreira de número nove. Agora, a carreira de número dez e a carreira de número onze, a gente vai manter o mesmo formato, sendo que agora com quatro correntinhas de separação. Então, eu vou subir, ao invés de quatro aqui, oito agora. Uma, duas, três, quatro. E quatro de separação. Começamos com oito correntinhas e vou fazer ponto sobre ponto, mantendo aí os cinquenta e quatro pontos duplos, ou seja, cinquenta e quatro espaços. Sigo uma, duas, três, quatro correntinhas, duas voltas na agulha e ponto sobre ponto. Então, aqui a gente vai fazer agora duas carreiras iguais. Tô fazendo essa, vou fazer a próxima e volto com vocês. Chegando no final, não esquece que aqui vai ser seu penúltimo ponto. Você vai dar duas voltas na agulha e vai contar aqui, ó. Uma, duas, três e vai na quarta correntinha fazer o seu último ponto, que é pra ficar esse espaço entre um ponto e outro. E aí, você reinicia a carreira com oito correntinhas e faz a segunda carreira de ponto sobre ponto com quatro correntinhas de separação. Então, pessoal, cheguei aqui no final da carreira de número onze, onde eu fiz a número dez e a número onze com quatro correntinhas. E fica assim essa meia lua, e você deve tá me perguntando como isso aqui vai virar um cardigan. Então, essa parte da aranha aqui, ela vai ficar na parte das costas, onde essa parte aqui vai dobrar pra ficar no ombro. Essa outra parte aqui também vai dobrar pra ficar no ombro. A gente vai desenvolver costas e ombro a partir de agora. Então, a partir da carreira de número onze, nós vamos mudar o ponto, ok? Então, a gente encerra aqui. Se você estiver fazendo o tamanho GG, você pode fazer aí mais duas carreiras com quatro correntinhas, ou uma só vai ficar suficiente, porque essa parte aqui já vai tá maior pela quantidade de pontos. Então, como que a gente vai mudar o ponto agora? Aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas, viro o trabalho e faço mais um ponto aqui no mesmo lugar. Então, aqui vão ficar dois pontos duplos juntos, sem correntinha. Isso aqui é uma base que a gente vai fazer no começo e no final. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas, no meio do espaço eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, duas voltas na agulha, ponto duplo sobre ponto duplo. Olha, o ponto vai ficar desse jeito. Uma, duas, três correntinhas, no meio do espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, duas voltas na agulha, ponto sobre ponto. Olha que legal. Então, é esse ponto que a gente vai trabalhar em toda a peça. Vou novamente. Uma, duas, três correntinhas, ponto baixo lá em cima daquelas quatro correntinhas. Olha aqui, ó. Ponto baixo, uma, duas, três, ponto duplo sobre ponto duplo. E eu vou trabalhar desse jeito até o final da carreira. Segui, pessoal, fazendo o ponto fantasia aqui em toda a carreira. Cheguei aqui no final pra encerrar a carreira com vocês. Então, aqui, olha, esse é o seu último espaço. Eu fiz três correntinhas. Aqui no meio, eu faço um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E pra saber onde eu vou colocar, eu vou contar de baixo pra cima aqui, olha. Uma, duas, três e quatro. É exatamente aqui onde eu vou colocar o meu ponto alto duplo. E aí, nesse ponto aqui, eu vou fazer dois pontos, porque nós iniciamos a carreira com dois pontos. E aí, olha como fica igual ao que nós fizemos lá no começo. E aí, eu vou colocar mais um ponto. Então, no mesmo local, eu faço um ponto alto duplo. A partir de agora, todo começo e todo final terá esses dois pontos altos duplos juntos. Então, aqui, eu fiz essa primeira carreira do ponto fantasia. Agora, eu vou fazer uma carreira do ponto grade, que é essa com quatro correntinhas que nós fizemos. E todo cardigan será feito com esse ponto aqui. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Viro o trabalho. Nós temos ainda mais duas carreiras antes da gente dividir cava e costas, tá? No mesmo local aqui, ó, em cima do outro ponto, eu faço dois pontos. Então, nós temos aqui ponto sobre ponto. Então, tem dois embaixo, dois em cima. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Onde tiver ponto duplo, eu faço ponto duplo. Olha como vai ficar. A única diferença é que o começo tem dois pontos. E aí, eu sigo até o final da carreira. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Duas voltas na agulha. Vou no próximo ponto duplo. Ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer assim até o final da carreira e vai ficar dessa forma aqui. Cheguei, pessoal, no final da carreira. Aqui, eu fiz os dois pontos juntos, como eu fiz lá no começo. E a nossa peça vai se construir com esse motivo aqui. O que é que eu vou chamar de motivo? Essas duas carreiras. Uma carreira com esse ponto de correntinha e ponto baixo. E uma carreira do ponto grade. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Mais um motivo como esse aqui. Em cima desse ponto de grade, eu vou fazer este trabalho. E depois, eu vou fazer outra carreira dessa. Então, eu faço mais uma carreira dessa. E mais uma carreira dessa aqui pra cima. E aí, eu volto pra gente dividir as cavas pra seguir o corpo do cardigan. Então, aqui, ó. Você vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vai virar o trabalho. Vai fazer o ponto duplo em cima do segundo ponto. E vai seguir do mesmo jeito. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo na correntinha. Uma, duas, três. Três ponto duplo em cima de ponto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo no espaço. Uma, duas, três correntinhas. Ponto duplo em cima de ponto duplo. Iniciamos, novamente, o outro motivo. Então, aqui, olha. Vou fazer essa carreira. Em cima dessa carreira, eu faço outra carreira com ponto duplo. E quatro correntinhas. E volto pra gente dividir as partes do ombro, cava e costas. E não esquece de colocar os dois pontos no começo. E os dois pontos no final. Segui, pessoal, fazendo a segunda sequência de pontos. Vamos chamar, sim, pra vocês entenderem melhor. O que é que é uma sequência de pontos? É uma carreira com esse ponto. E a segunda dessa, aqui, eu tenho uma sequência de duas carreiras de pontos diferentes. Então, fiz a primeira sequência. Fiz a segunda. E a gente vai, agora, dividir aqui essa peça. Olha como ela vai ficar. E, como eu falei pra vocês, até o final, agora, da peça, será esse trabalho aqui com essa sequência de pontos. De dois pontos aí. Olha só, como ela vai ficando. É normal ela dar essa embocada mesmo aqui. Não tem problema. E aqui, nós vamos fazer a divisão agora. Eu vou usar aqui quatro marcadores pra vocês entenderem melhor. Então, eu vou continuar fazendo esse mesmo ponto. Sendo que aqui nessa parte desse lado vai ficar uma parte do ombro. Do outro lado também vai ficar a outra parte do ombro. Eu vou seguir nessa sequência de pontos aqui por mais quatro sequências. Eu tenho duas, sendo que em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito espaços. Aí eu vou colocar o marcador aqui. Olha, você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Eu marquei no nono, tá? Então, você vai ficar aqui com oito espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, repetindo, repetindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito espaços e nove pontos. Coloquei o marcador aqui. Aí eu vou pro outro lado também fazer a mesma divisão. Pego um outro marcador, vou contar oito espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Marquei nesse ponto aqui, onde nós ficaremos com nove pontos. Olha, um, que é esse da lateral. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Agora nós vamos dividir a parte das costas, tá? O que é que eu faço aqui? Eu vou deixar seis espaços, onde vai ser o espaço do braço, o espaço da cava da peça. Então, nós contamos aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Marquei no ponto do sexto espaço. Então, aqui, olha, seis espaços. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Venho pro outro lado novamente. Vou contar seis espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Marquei no ponto duplo. Facinho, né? Então, aqui, ó, essa parte de oito espaços será um ombro. A parte de seis espaços será a cava. E esse espaço inteiro aqui, entre um marcador e o outro, será a parte das costas. A parte da segunda cava e a parte do segundo ombro. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai continuar com esse mesmo ponto só nos oito espaços, tá? Eu vou continuar fazendo aqui o ponto fantasia. E a gente vai trabalhar quatro sequências iguais a estas aqui, que vai dar oito carreiras no total. Sendo quatro carreiras do ponto fantasia e quatro carreiras do ponto grade. Sempre mantendo aqui esses dois pontos duplos. Então, eu vou uma... Eu já tenho aqui uma correntinha? Não. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Virei o trabalho. Ponto duplo sobre ponto duplo. E eu sigo uma, duas, três correntinhas. Iniciamos aqui o primeiro motivo do ombro. Uma, duas, três, ponto duplo. Essa é a primeira sequência. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo no espaço. Uma, duas, três correntinhas. Ponto duplo sobre ponto duplo. E eu vou seguir com esse mesmo ponto nos oito espaços. E volto no final pra encerrar aqui a carreira com vocês. Segui fazendo o trabalho até o marcador. Aqui eu vou tirar o marcador. E onde ele estava, eu vou fazer dois pontos duplos. Uma, duas, três correntinhas. Em cima desse ponto onde estava o marcador, dois pontos. Um e dois. Eu trabalho só até aqui. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Viro o trabalho. Ponto duplo sobre ponto duplo. E vou seguir no segundo ponto da sequência. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Correntinhas ponto duplo em cima de ponto duplo. Observem que eu estou fazendo o mesmo ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Ponto duplo sobre ponto duplo. E aí, aqui a gente está fazendo a segunda carreira da sequência. Eu vou fazer até o final e volto pra dar sequência com vocês. Terminei, pessoal, aqui o segundo ponto da sequência. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer mais três sequências, onde a gente vai ficar com quatro. Então, eu tenho a primeira sequência. Em cima da grade eu vou fazer esse ponto. Eu vou trabalhar em carreira de ida e volta. Até nós ficarmos com quatro carreiras desse ponto e quatro carreiras desse ponto. E eu já volto com vocês. Não esquece de sempre fazer dois pontos no começo e dois pontos no final. Então, eu sigo fazendo mais três sequências e já volto. Terminei, pessoal, as quatro sequências. Pra você saber a quantidade exata, você vai contar aqui na lateral dos pontos duplos. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito carreiras constituindo quatro sequências. Uma, duas, três e quatro. Pra quem tá fazendo GG, eu sugiro que faça mais uma sequência ou duas, dependendo aí do que você achar que vai ficar bom na parte da cava. Então, aqui, fiz as oito carreiras, quatro sequências. Vou cortar o fio aqui, ó. Fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Eu puxo aqui pra travar o ponto. E nós vamos fazer do outro lado agora. Olha só. E aí, pra que fique tudo uniforme, o que é que a gente vai fazer, ó? Deixa eu voltar aqui pra vocês entenderem. Se você lembra, nós começamos daqui pra cá. Então, essa primeira sequência aqui, ela tá no direito. Pra que ele fique todo uniforme, todos do mesmo lado, eu vou seguir aqui e vou pro outro lado. Nessa outra ponta, nos oito espaços. Sendo que, ao invés de eu começar aqui, eu vou começar onde tá o marcador, pra que fique também do lado direito, igual a primeira carreira que ficou lá no início, ok? Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Vou tirar o marcador. E onde tava o marcador, eu vou prender o fio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou prender o fio aqui. Com dois nozinhos. E a gente vai produzir o outro lado do ombro, exatamente igual com as oito carreiras e os quatro motivos. Vou puxar o fio. Uma, duas, três. Quatro correntinhas. No mesmo lugar, um ponto alto duplo, iniciando a carreira. E aí, eu sigo. Uma, duas, três. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto alto duplo. E vou fazer assim, até o final da carreira, nos oito espaços que nós temos aqui. Segui, pessoal, fazendo o ponto nos oito espaços. Finalizei com dois pontos duplos. E eu vou fazer a repetição da sequência. Quatro correntinhas. Viro o trabalho. Um ponto duplo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Ponto duplo em cima de ponto duplo. E eu vou repetir tudo aquilo que eu fiz lá do outro lado. Então, aqui, ó. Eu vou seguir fazendo as oito carreiras, os quatro motivos, até o final. E volto pra gente fazer a parte das costas. Então, não tem segredo. Tudo que eu fiz desse lado de cá, olha. As quatro sequências, eu vou fazer nesse espaço de cá. Terminei, pessoal. a outra parte do ombro. Olha como ficou aqui com os quatro motivos, as quatro sequências, olha. Uma, duas, três, quatro. E o total de oito carreiras, exatamente igual ao que está do outro lado. Ok? O que é que a gente vai fazer agora? É fazer, nessa parte das costas aqui, o mesmo trabalho que eu fiz desse lado. Então, desse lado aqui, olha. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços. E do outro lado de cá também, onde está o marcador, nós temos seis espaços. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. A minha sugestão para quem está fazendo o tamanho GG, é deixar aqui, ao invés de seis, oito espaços, vai ficar um tamanho bom, ou sete, também fica um tamanho legal. O que é que eu faço agora? Eu vou deixar esses seis espaços e vou trabalhar as oito carreiras, quatro motivos, entre um marcador e outro, que vai construir, aqui a gente vai construir a parte das costas, tá? Então, eu vou amarrar o fio aqui, onde está o marcador. É importante que vocês vejam aqui, que essa primeira carreira da aplicação, do motivo, perdão, aqui desse lado, ele está no direito, olha. E aí, a gente vai aqui, para continuar no direito, do mesmo jeito. Então, eu venho para cá, vou tirar o marcador, você vai ver que essa carreira aqui está no avesso, o direito está do outro lado. Então, eu prendo o fio aqui. Depois que eu fizer essa parte das costas, nós vamos juntar as três partes, e aí descer o corpo. É bem fácil de fazer essa peça. Então, vamos lá. Amarrei o fio aqui, deixei os seis espaços, e vou continuar com o mesmo trabalho. Sempre fazendo dois pontos no começo, e dois pontos no final. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas, e um ponto alto duplo aqui. Dois no começo e dois no final, para ficar igual a essa parte aqui. Agora, eu sigo três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto duplo em cima do ponto duplo, e eu vou seguir essa carreira até chegarmos lá no outro marcador, onde vai sobrar seis espaços. Segui trabalhando aqui, cheguei no marcador, já estou aqui no finalzinho, três correntinhas e um ponto baixo. Três correntinhas, vou tirar o marcador, e onde estava o marcador, eu faço dois pontos duplos. três correntinhas, e dois. E aí, vai sobrar, exatamente, os seis espaços, onde vai formar a cava. Aqui, eu sigo uma, duas, três, quatro correntinhas, viro o trabalho, e vou seguir fazendo isso aqui, e esse trabalho que eu fiz aqui, nessa parte das costas, sempre fazendo dois pontos no começo, e dois pontos no final. Então, fiz os dois pontos, uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto duplo em cima de ponto duplo. Aqui, como eu já fiz as outras duas partes, eu vou seguir trabalhando aqui, por quatro sequências, que vai dar o total de oito carreiras, iguais a essas aqui, e aí eu volto, para a gente já unir, as três partes, e descer o corpo do cardigan. Finalizei, pessoal, a parte das costas, olha aqui, fiz um, dois, três, quatro, sequências, e oito carreiras, olha como ficou a parte das costas aqui. Aqui, nós já temos costas, temos aqui a parte de um ombro, aqui onde vai ficar a cava, e temos do outro lado também, a parte da cava. Então, como é que a gente vai fazer agora? Essa parte de cá, ela vem para cá, olha que legal, como fica. E essa outra parte de cá, ela vem para cá, onde a gente vai unir as três partes, aí a gente tem aqui a parte do pescoço, aqui a gente tem a parte da frente, de um lado do ombro, aqui nós temos a outra parte, e a parte das costas, e a gente vai juntar agora, essas quatro partes. Então, eu venho com o fio, eu vou ver aqui a parte do lado, que está no direito, para a gente unir certinho. Então, aqui ó, o direito está desse lado, aqui é o avesso. Então, eu vou prender o fio aqui, desse lado de cá, você vai saber certinho, que essa está no avesso. E aí, a gente vai fazer, esse mesmo trabalho, nessa parte. Chegando aqui, a gente vai unir, essa parte, com essa, já deixando uma cava. vamos seguir, a parte das costas. Chegando aqui, a gente vai unir, essa parte das costas, com a outra parte, do ombro, formando assim, a segunda cava. Então, vamos lá. Simples, muito fácil de fazer. Depois, a gente vai arrematar, todos esses fios, e esconder certinho. Então, eu vou prender o fio aqui, onde está cortado. Vou fazer com dois nozinhos aqui. Um, e dois. Nós vamos manter, esse mesmo ponto, como eu falei, e fazendo sempre, dois pontos aqui na lateral. Então, eu vou puxar o fio para cá. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou fazer, ponto sobre ponto, os dois pontinhos da lateral, e eu sigo fazendo, o ponto aqui. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. A mesma sequência. Uma, duas, três, ponto duplo, em cima de ponto duplo. ponto duplo. Uma, duas, três correntinhas, ponto baixo na correntinha. Uma, duas, três, ponto duplo, em cima de ponto duplo. Eu vou seguir fazendo, até chegar aqui, onde está esses dois pontos, pontos, e volto para unir com vocês. Segui, pessoal, trabalhando pontos, cheguei agora, na parte, onde nós vamos, unir, um lado no outro. Aí, aqui, você tem, os dois pontos, aqui, da lateral. Nesse caso, agora, a gente vai deixar, um ponto para trás, e vai fazer, só um ponto alto. Então, eu vou laçar o fio, duas vezes, pulo o primeiro ponto, vou no segundo, e faço, um ponto alto. Duplo. Finalizamos, essa parte aqui, só com um ponto. Vou laçar, duas vezes, novamente, e já vou, para outra parte, de lá. Aqui, eu fiz no segundo, nessa parte de cá, eu vou unir, no primeiro ponto. Ó, lacei, no primeiro ponto, eu faço, um ponto alto duplo. Unimos, uma parte na outra. Uma, duas, três correntinhas, e sigo fazendo, o mesmo trabalho. Uma, duas, três correntinhas, ponto duplo, sobre ponto duplo. E aí, deixa eu te mostrar, como que ficou. Deixa eu fazer, mais um aqui, para dar um pouquinho, de distância. Ponto duplo. Uma, duas, três correntinhas, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, ponto duplo. E aqui, a parte, onde nós unimos, agora aqui, eu já tenho, uma cava, e eu vou seguir, com esse trabalho, esse mesmo ponto, até o final, da carreira, onde chegando aqui, eu volto, para a gente unir, uma parte na outra. Segui, pessoal, fazendo o trabalho, em toda a parte das costas, chegamos aqui, onde a gente vai unir, a segunda cava. Uma, duas, três correntinhas, de novo, no segundo ponto, eu faço, um ponto alto, duplo, duas voltas na agulha, vou pegar, a outra parte, e do mesmo jeito, no primeiro ponto duplo, eu faço, um ponto duplo, unindo, as duas partes, e formando, a segunda cava. Uma, duas, três correntinhas, e eu sigo, fazendo, o mesmo trabalho. um ponto baixo, três correntinhas, ponto duplo, sobre ponto duplo. E olha aqui, já unimos aqui, a segunda cava, e eu sigo, fazendo esse trabalho, até o final da carreira. Finalizei, então, pessoal, a carreira aqui, com os dois pontos duplos, e agora, a gente vai trabalhar, em carreira de ida e volta, formando aí, descendo o corpo. vou seguir aqui, vocês viram que aqui, reuni a primeira cava, aqui eu tenho a parte das costas, inteira, aqui eu tenho a outra cava, e aí, a peça vai ficar desse jeito, aqui, aqui a gente já tem uma parte, de uma cava desse lado, uma parte da outra cava, e a gente vai seguir, com o mesmo trabalho, sendo que agora, em carreira única, de ida e volta. eu vou continuar, com o mesmo trabalho, agora, fazendo ponto duplo, e quatro correntinhas, e eu vou fazer aqui, junto com vocês. Então, aqui, ó, eu vou fazer do mesmo jeito, quatro correntinhas, o ponto duplo, da lateral, porque aqui, nós temos, dois pontos duplos, e a gente vai continuar, até o final. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto duplo, sobre ponto duplo, e eu faço, até chegar aqui, na parte da emenda, e volto, para mostrar, como é que é feito. Segui, pessoal, fazendo o trabalho, e cheguei aqui, na parte da emenda. O que é que eu vou fazer aqui, quatro correntinhas, duas voltas na agulha, e eu vou fazer o ponto, aqui no meio, exatamente, onde nós fizemos a emenda. Você vê, que você tem um ponto duplo, de um lado, tem o ponto duplo, do outro, eu vou fazer o ponto, exatamente, aqui no meio, onde foi, feito a emenda, de um lado, para o outro. Olha só. E aí, eu vou seguir, do mesmo jeito. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto duplo, sobre ponto duplo. Deixa eu mostrar, para vocês, como ficou a emenda. A gente, só fez, um ponto duplo, aqui no meio, na parte da emenda. E eu vou seguir, do mesmo jeito, feito quatro correntinhas, ponto duplo, até o final da carreira. Eu vou seguir, aqui na parte das costas, chegando lá, na parte da outra emenda, eu vou fazer, do mesmo jeito. Um ponto duplo, nesse ponto duplo, um ponto duplo, no meio, e o ponto duplo, do outro lado, com as quatro correntinhas. e volto aí, para te dizer, quantas sequências, vocês farão, até o final da peça. Então, cheguei, pessoal, no final da carreira. Agora, nós já temos a base completa, já unimos. E eu vou continuar, fazendo, a partir de agora, a mesma sequência. Uma carreira, com esse ponto, uma carreira, com esse ponto. Aqui, é do mesmo jeito, você vai subir, as quatro correntinhas, vai virar, o trabalho, vai fazer, o segundo ponto duplo, aqui, dessa lateral. E nós vamos seguir, com três correntinhas, e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto alto duplo. Aí, você vai, seguir fazendo, aqui também, do mesmo jeito, até o final da carreira. E aí, você começa a contar, a primeira sequência, sequência, a partir de agora, tá? Eu vou colocar, aqui, o marcador, e eu vou fazer, dezesseis sequências. Ou seja, eu vou ter, dezesseis carreiras, com esse ponto, e dezesseis carreiras, com esse ponto. É só você, continuar, repetindo a sequência, uma carreira, com esse ponto, uma carreira, com esse ponto, completando, as dezesseis sequências, e aí, eu volto, para a gente, fazer o acabamento. Segui, pessoal, trabalhando todo o corpo, e olha, como a peça, já está linda. Fiz aqui, as, os dezesseis, as dezesseis sequências, como eu falei, para vocês, aqui, da parte da emenda, aqui, da parte da emenda, até o final, deu, cinquenta e cinco centímetros, deixa eu mostrar assim, ó, deu cinquenta e cinco centímetros, os dezesseis, motivos, as dezesseis sequências, e agora, a gente vai fazer, o acabamento, que é só ponto baixo. Então, vem aqui, cheguei no final, da carreira, essa foi a minha última carreira, fica no ponto grade, eu vou fazer aqui, uma correntinha, vou virar o trabalho, porque, o meu direito, é esse daqui, desse ponto, e aqui, eu vou na sequência, olha só, aqui dentro desse ponto, eu vou fazer, um ponto baixo, em cima do ponto duplo, eu faço também, um ponto baixo, a partir de agora, em toda a barra, eu vou fazer, dentro do espaço, quatro pontos baixos, um, dois, três, e quatro, em cima do ponto duplo, eu faço também, um ponto baixo, no espaço, quatro pontos baixos, um, dois, três, quatro, em cima do ponto, um ponto baixo, e eu sigo, e eu sigo fazendo, esse trabalho, em toda a barra, chegando aqui, eu volto, para a gente subir, na lateral, segui, pessoal, fazendo ponto baixo, em toda a barra, agora, nós vamos subir, na lateral, com ponto baixo, do mesmo jeito, eu venho aqui, em cima desse ponto, faço um ponto baixo, no meio do segundo, um ponto baixo, uma correntinha, e quatro pontos agora, um, dois, três, e quatro, porque eu fiz, um ponto e uma correntinha, para poder fazer a curva, e não, emborcar, agora, eu sigo, em toda a lateral, fazendo quatro pontos baixos, para cada ponto, um, dois, três, e quatro, no próximo ponto, um, dois, três, quatro, e eu vou seguir, fazendo, esse trabalho, em toda a lateral, e aí, eu volto, aqui, nessa parte de cima, para te mostrar, como nós vamos fazer, nesse buraco, que ficou aberto, então, segue, para cada ponto, aí, quatro pontos baixos, até chegar, nessa parte aqui, segui, pessoal, fazendo aí, quatro pontos baixos, para cada ponto da lateral, cheguei aqui, na parte de cima, e voltei, para a gente fazer juntos, então, o que é que eu faço? Eu vou continuar, fazendo aqui, quatro pontos baixos, para cada ponto, um, dois, e quatro, vou no próximo, um, dois, três, e quatro, tem mais, outro ponto aqui, um, dois, três, quatro, no próximo, um, dois, três, e quatro, aí, chegamos, nessa parte aqui, onde foram, aquelas correntinhas, que nós trabalhamos, no início, então, nesses, vinte e dois pontos, aqui, eu vou passar, um ponto baixo, para cada um, cobrindo, essa correntinha, então, venho aqui, ó, pego o ponto com a correntinha, e faço um ponto baixo, vou no próximo, ponto baixo, vou no próximo, ponto baixo, e vou puxando, para cá, ó, no próximo, ponto baixo, vou cobrindo, todos eles, com ponto baixo, e cobrindo, também, essa correntinha, aqui, ó, vai puxando, e vai, cobrindo, no próximo, vai ajustando, a correntinha, vai ajustando, e vai fazendo, um ponto baixo, para cada um, se você ver, que vai ficar, muito justo, pode pular, um ponto baixo, que não tem problema, ó, deixa eu ver, como ficou, vou desmanchar, e a gente, vai pular, um ponto, que vai ficar melhor, ó, vamos lá, novamente, então, aqui, eu vou pular, um ponto, porque não ficou legal, tá, gente, então, aqui, ó, fiz um ponto baixo, pulo, um ponto, vou no segundo, um ponto baixo, pulo, um ponto, vou no segundo, um ponto baixo, e a gente vai adaptando, pulo um ponto, vou no segundo, pulo um ponto, vou no segundo, pulo um ponto, vou no próximo, vou ajustar aqui, puxando, ó, para dar certinho, pulo um ponto, a cada dois pontos, você faz um ponto baixo, dois, pulo dois, faço dois, olha como vai ficar, aí, eu venho agora, para a lateral, e vou seguir fazendo, quatro pontos, para cada um, um, dois, três, quatro, e aí, eu vou seguir fazendo, aqui, descendo essa lateral, até o final, quando eu chegar, aqui no final, que foi onde eu comecei, a carreira, o que é que eu vou fazer? Uma segunda carreira, de ponto baixo, sobre ponto baixo, então, nós teremos, duas carreiras, de ponto baixo, eu vou fazer, até o final, e volto aqui, para mostrar para vocês, segui pessoal, fazendo ponto baixo, em toda a volta, olha aqui, como ficou, os pontos baixos, aqui, desci na lateral, e cheguei, onde eu comecei, a carreira, e o que eu vou fazer, agora, é uma segunda volta, de ponto baixo, sobre ponto baixo, aqui, eu fiz os quatro pontos, vou fazer, uma correntinha, mais um ponto baixo, aqui, e vou finalizar, com ponto baixíssimo, no primeiro ponto, uma correntinha, e recomeço, a carreira, um ponto baixo, para cada um, agora, não tem mistério, nenhum, porque é ponto, sobre ponto, em toda a volta, da peça, até você chegar, aqui, onde eu comecei, então, ponto baixo, sobre ponto baixo, finalizou, essa carreira, de ponto baixo, a gente vai, para a parte, da cava, então, na parte, da cava, será, do mesmo jeito, quatro pontos baixos, para cada espaço, do mesmo jeito, que a gente fez, na lateral, sendo, que na cava, eu vou fazer, três voltas, de ponto baixo, três carreiras, então, você vai amarrar, o fio, aqui embaixo, baixo, vai fazer, a primeira volta, quatro pontos baixos, quatro, 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 para cada um, faz, três carreiras, de pontos baixos, e depois, faz, três carreiras, de ponto baixo, na outra cava, do mesmo jeito, que a gente fez, aqui na volta, e aí, eu já volto, mostrando, para vocês, o resultado final, da nossa peça, finalizei, pessoal, passei, aí, as duas, duas voltas, de ponto baixo, em volta, da peça inteira, olha, como ficou, aqui na parte, de cima, e aqui, na parte, da cava, como eu falei, eu fiz, três carreiras, de pontos baixos, aqui, na parte, de baixo, foi a parte, das duas carreiras, as duas voltas, aqui, eu já colei, a minha etiqueta, aqui, das etiquetas, pandeá, etiqueta de cetim, que eu recomendo, para vocês, aqui, na descrição, do vídeo, tem o link, onde você entra, e compra, aí, as tuas etiquetas, personalizadas, da pandeá, etiquetas, e esse cardigan, lindo, eu trabalhei, com o fio charme, da círculo, dois novelos, e usei, agulha, também, da círculo, de ponta dupla, que você encontra, nos, Bazar Horizonte, aqui, também, na descrição, do vídeo, tem o link, do Bazar Horizonte, onde você compra, os teus materiais, e ficou lindo, esse cardigan, aqui, escolhe, aí, na cartela, de cores, do fio charme, a cor que mais, te agrada, faz, e marca, aí, no Instagram, para que eu possa, repostar, que eu vou ter, o maior prazer, de repostar, para vocês, e essa, foi mais, uma peça, feita, com muito carinho, para vocês, é isso aí, minhas joias, essa, foi a nossa aula, de hoje, o cardigan, caramelo, espero, que vocês tenham gostado, foi feito, com muito carinho, para vocês, escolhe, aí, a cor, da tua preferência, do fio charme, e faz, a tua peça, depois, posta, lá no Instagram, com a hashtag, fizconed, e também, marca, arroba, professor, nedgusman, que eu vou ter, o maior carinho, de repostar, para vocês, beijo, no coração, fiquem todos, com Deus, até o próximo vídeo, valeu, minhas joias!